Estamos aqui com o professor Anderson, ele que vai fazer parte também da organização. Ele ficou com a melhor parte, que é a parte do regulamento, é a parte que realmente tem menos polêmica. Anderson, realmente um congresso tranquilo, né? Onde não teve nem discussão, o professor Flávio aí não deu espaço para discussão. Está satisfeito e feliz por também estar fazendo parte dessa equipe. Eu, particularmente, lhe conheço, sei da tua capacidade, desejo boa sorte, sei que é um desafio grande, né? Porque o professor gosta do negócio organizado, mas você tem capacidade. Está feliz de fazer parte desse grande evento? Boa noite, professor Anderson. Boa noite, gente, tudo bom? Ronaldo, respondendo, já agradeço, né? Você me conhece, a gente já trabalhou um pouquinho aí na gestão anterior, que eu trabalhei com vocês enquanto Valdemir era o diretor de esporte, a gente fez alguns campeonatos e sempre é bom fazer parte de eventos como esse, conhecer a competência da equipe, tudo direitinho. Como você falou, fiquei com a melhor parte, né? Regulamento, como todo mundo sabe, o Galego jogou a bomba para mim aqui agora, né? Estou hoje fazendo parte da equipe da secretaria também. E vamos tentar construir um regulamento, né? Diante do que foi acordado, como você bem falou, frisou, que Galego não deu espaço, Flávio não deu espaço, porque ele já trouxe tudo pontuado, o que seria discutido, né? O que ele achou que ia ser discutido e pontuado pelos dirigentes, ele já trouxe praticamente amarrado só para ver alguma opinião e do que foi decidido vai ser um regulamento que vai ser feito pela mão de todos. Todos os dirigentes participaram, dando sua opinião para construir e realmente é só colocar em prática a gente seguir no campeonato. Tenho certeza que vai ser um grande campeonato e com a participação de muitas equipes, como o Flávio falou com algumas equipes de fora, atletas de fora, para brilhantar esse momento. Muito bem, não tenho dúvida, Anderson, que vai ser uma grande competição. O ano passado realmente foi maravilhoso, o público, a qualidade dos jogos foi muito bom e eu não tenho dúvida que esse ano vai ser ainda melhor. Vamos lá, vamos juntos e ver todo esse espetáculo que vai acontecer. Valeu, boa noite a todos. Valeu, valeu. Palavra aí do professor Anderson, ele que vai fazer parte aí.